Música de introdução Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, olha, estamos aqui no momento de pixelmall 5.0.1 E bom, galerinha, no último ano a gente capturou esse danadinho desse deox aqui, ó Olha que coisa mais linda, olha que coisa mais linda, olha Só que infelizmente ele veio com uma nature ruim, né, mano Ele veio com uma nature com ataques, tipo, com ataque melhorado Então ele não veio tão legal não, mano Então o que eu vou fazer, velho Bom, eu fiquei no servidor, mano, quase a madrugada inteira Pegando themes, galera Sim, pegando themes Pegando coisas pra colocar nos pokémons Por quê, velho? Eu vou transformar o meu Greninja num Greninja mais poderoso Ele vai parecer tipo um Greninja level 1000, tá ligado? Bem, imagina um Greninja level 1000 Eu vou deixar, mano, fica vendo Fica vendo o que eu vou fazer com esses pokémons hoje Então vamos lá, velho Bom, se você gostou dessa série e quer que ela continue, mano Não esquece de avaliar o vídeo com o seu like aí embaixo, beleza? Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, demorou? E hoje eu vou mostrar mais alguns vídeos no canal Ontem saiu o Pokémon XS, então, galera Mas o YouTube fez o favor de bugar Então, mano, se você perdeu, vai no canal e eu confere, demorou, galerinha? Então, vamos lá, vamos lá Começar aqui o rolezinho, ó Olha o tanto de TM que eu peguei Teve uns que eu peguei dois, tá ligado? Mano, eu peguei muito TM Muito, 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 muito Então o que eu vou fazer, mano? Já que o meu Greninja, ele aumenta o Special Attack Eu tenho que pôr ataques Special nele Então o que eu quero pôr nele? Um Brine Um Brine seria legal, hein? Um Blizzard Um Blizzard seria, ó Um Blizzard seria louco, hein? Eu tenho Ice Punch aqui Eu tenho, mano, vários negócios aqui Então vamos... Não, calma Primeiro vamos pôr no Greninja, vai Vamos pôr no Greninja Deixa eu ver Ice Punch Ele não pode aprender Blizzard Blizzard ele pode aprender Ele é Special Calma, 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 calma Deixa eu ver os outros ataques O Brine O Brine ele não pode aprender, tá? Deixa eu ver, sei lá Um Thunder Punch Será que ele aprende? Vamos ver Tem um Surf, mano Surf eu acho que é legal De pôr no Greninja também, hein, mano? Precisa de Shock REST Será que ele aprende REST? Deixa eu ver Horror Bodysdlan Swagger Atch of Voice Safeguard Return Buckup Fox Punch Strange Poison Jab Calma, Mind Dream Eater Tá Deixa eu ver aqui agora Que não O Surf Surf ele consegue E o Surf é Special Surf é um ataque muito bom, mano Porque além dele ter bastante PP Ele tem 100 de Acúrgis Então, mano Eu vou pôr no lugar do Water Pulse Acho que sim, cara Acho que eu vou colocar no seu lugar aqui, hein Demorou Aprendemos um Surf E o Temer não sumiu O Temer não sumiu Oh Oh, yeah É O Temer não sumiu O Temer tá aqui Tipo, Thunder Punch Ele não consegue aprender Tá Um REST Será que um REST ele aprende? Vamos ver aqui Ai, calma O REST ele aprendeu, mano O REST ele aprendeu Será que é bom deixar um REST aqui, mano? Tipo, ele vai ficar dormindo Mas eu vou pôr nele Vai, eu vou pôr nele Pus nele, pus nele Calma O meu Surf sumiu? O meu Surf não sumiu, mano O meu Surf não sumiu O que eu quero fazer? Vamos ver se Não late Não late Entra o Surf Entra, mano Nossa Que legal, velho Tá, vou deixar aqui Tá, beleza Eu acho que Pô, Greninja Eu acho que a gente já fez O que tinha que fazer, mano Acho que ficou um Greninja Bem bacana Deixa eu ver se ele aprende Esses ataques aqui Tipo, Dream Eater Calma em Mind Será que ele aprende, mano? REST, já pôs Pus, Psyche Shock Vamos lá então Deixa eu pôr aqui no Greninja Psyche Shock não Calma em Mind não Dream Eater não É, então eu acho que você já era É, então eu acho que você já era, Greninja Você vai ficar assim mesmo, meu filho Você vai ficar assim mesmo Ó, com o Special Attack Altinho até Special Attack altinho Tá legal Ficou legal Eu gostei dele assim Diga no meu comentário Vocês curtiram ele assim? Eu curti, mano Eu curti, eu curti Beleza Bom, o próximo a ser testado aqui É o nosso querido amigo Deox Tá, o que eu posso pôr nele, mano? O que eu pôr? Mano, um Psy Shock Psyche Shock Um Calm Mind seria legal também, né? Deixa eu ver aqui Psyche Shock No lugar de quem? Psyche Bust, mano Psyche Bust é um dos ataques mais importantes do coisa, né, mano? Do Deox Psyche Shock Psyche Shock, mano Dream Eater Ele consegue aprender Dream Eater, mano Será que é legal fazer, tipo, um Colocar um Hipnose Um Hipnose E depois colocar um Dream Eater Um coisa? Será que seria bacana? Eu não sei, velho Eu não sei Não sei Deixa eu ver mais Torment Rest Return Slug de Bomb Eu vou testar esse Slug de Bomb aqui Fire Blast Counter Brook Brack Fire Punch Mano, um Blizzard Será? Dox aprende um Blizzard? Será? Can't learn? Como assim, tio? Hum Será? Vou pôr, vou pôr, vou pôr, vou pôr, vou pôr, gostei, gostei Tá Hum Surf Surf no meu High Quase É bom? Pode ser que seja, hein, mano Ele é um ataque special também Será? Vou pôr, vou pôr, depois eu volto lá no coisinha, mano No tiozinho e volto ele, né, mano Esse daí é o de menos Um Brine Será que é bom no meu High Quase? Não 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 entra Thunder Punch Hum E o Turn War Hum Beleza, mano Eu acho que não tem mais ataques tão legais pra colocar Eu vou ter, vou pôr só mais um Hum Deixa eu ver, Psy Shock Eu tô com Charm Recover, Psy Vou pôr um Psy Wave na Latias, mano Vou pôr um Psy Wave na Latias Vamos lá Brine Psy Shock, vamos ver Ah, já sabe, né Deixa eu pôr um Psy Wave, então, nela Não, nem vou pôr, nem vou pôr Tá, vamos testar, então, agora Pra ver como que ficou nossos pokémons ali No nosso treinador lendário Mas a gente vai conseguir ganhar dele mesmo assim, né, mano Sei lá Dura que o meu Mewtwo leva todo mundo lá, mano Eu queria fazer um bagulho sem ser com o Mewtwo, mano Quero testar o meu Deox Ver se ele leva pelo menos uns dois, mano Lá no Do Steelzinho ali Vamos pôr uma testada, peraí Vamos lá Beleza, ele vai jogar o Mewtwo primeiro Shadow Ball, beleza Beleza, meu Shadow Ball Tchau Beleza, agora ele tem um Deox de ataque Deixa eu pôr o meu Deox aqui agora Vamos testar, mano Ó, Psy Co-Bust É, ele deu um danozinho Deu um danozinho, o Deox Psy Shock Nossa, ele não deu nada de dano agora Psy Co-Bust É Calma Shadow Ball Beleza, ótimo Beleza, ótimo Ótimo, 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 ótimo Red Gigas Beleza Nossa, olha o dano desse tio, velho Nossa, ele matou, mano Vamos ver se o Deox entra Nossa, ele matou um Hit, mano Deixa eu ver o meu Greninja Hum, sei lá Um Um Surf Olha Aguenta, Greninjão Aguenta Boa, moleque Sua velocidade é muito rápida Beleza, um Rest Vai, é quase Dragon Dance Vamos ver Outrage Calma, levou um Morreu Caraca, mano Tá complicado de levar esses caras, hein Deixa eu dar um Psyche aqui Beleza Agora, esse carinha aqui Beleza, tirou bastante Ótimo, ótimo, ótimo Beleza Beleza Ganhamos, ganhamos, mano Ah, mano Ficou bacana, meus Pokémons, mano Eu achei bacana, velho Nossa, eu achei muito louco, velho Nossa, eu achei que o Greninja Ele aguentou ali a porrada, mano Achei que o Greninja Aguentou a porrada ali, mano Ele tomou Ele tomou 3 hits Para morrer do Do Red Gigas, mano Achei que ele aguentou, mano Achei que foi bacana Nossa, ô, louco Curti ele, hein, mano Bem provável que ele fique no meu time Assim, hein Esse Greninja, hein, velho Curti O que vocês acharam, galerinha? Eu curti ele aqui, mano Caraca Você é louco, tio Eu gostei Eu gostei, mano Tá, beleza Vamos pegar aqui as coisas E vamos ali Por as plaquinhas dos inscritos hoje, né Que vocês merecem Entrar ali, mano Nossa, eu curti pra caramba Esse Greninja, mano Ele ficou parecendo mesmo Um... O set que eu vi O preset que eu vi na internet Bem que o cara falou Que ele ficaria tipo Um Greninja, tipo Level 1000 mesmo, mano Curti, mano O louco O louco Curti Então vamos lá, mano A primeira plaquinha aqui de hoje Deixa eu pegar aqui O nome do... Do cara aqui Do menininho Da pessoa aqui Que veio falar comigo Que quer aparecer aqui no cantinho Vamos ver aqui Vai, 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 vai Beleza O nosso vídeo de ontem pegou bastante like, galera Valeu, mano Todo mundo que apoia o vídeo de ontem Tá com 100 mil likes Beleza O primeiro aqui é o Eric Gamer Valeu, Eric, por apoiar o canal Tamo junto, demorou? Eita Tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O próximo aqui é o Júlio César E o último aqui de hoje É o... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver É o K1 Master Então, mano, muito obrigado por apoiar o canal, velho Bom, galerinha Eu vou finalizar, então, esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí, demorou? Bom, se você gostou, sabe, deixe seu like se for ali embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Hoje vamos ter mais três vídeos além Vamos ter Who's Our Family Vamos ter Naruto Vamos ter Pokémon XY Então, mano, venham aqui no canal conferir, demorou, galerinha? E é nóis, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto Tchau!